Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Pasco, da Universidade Federal da BC. Essa é a nossa última aula do curso de Teoria Clássica dos Campos. A gente vai falar um pouquinho sobre o campo de Dirac, o famoso campo do elétron. E o campo de Dirac, a ideia, a equação de Dirac, nasceu de um problema que a gente tinha ao tentar aplicar as regras de quantização, trocar, por exemplo, a energia por IH cortado ΔΔT e o momento por menos IH cortado o gradiente, nas expressões relativísticas. Então, se você substituir, por exemplo, na energia não relativística, energia cinética mais energia potencial, você chega na equação de Schroeder. Essa é a maneira rápida de você chegar na equação de Schroeder. Agora, se você fizer na equação relativística, mesmo que você tome a raiz quadrada positiva, então a energia é mais a raiz de P², C² mais M², C⁴, a gente tem problemas. Então, o primeiro problema é que, se eu mantiver essa forma com a raiz quadrada aqui, eu vou ter um Laplaciano dentro da raiz e a gente não sabe calcular isso. Então, uma outra saída seria o quê? Trabalhar com o H², energia ao quadrado, o Hamiltoniano ao quadrado aqui. E a gente chega na equação de Klein-Gornel. Diz a lenda que Schroeder chegou nessa equação primeiro, mas descartou ela. Por quê? Como a gente já sabe, essa expressão aqui, ou forma compacta, tem soluções com frequências negativas. E, na verdade, se E é igual a HF, então você tem também energias negativas. Eu não falei muito sobre isso na aula 5, quando a gente chegou à solução. A gente fez para Mi igual a zero, pelo limite da corda vibrante. Mas não há saída. Então, não adianta... O que Dira que tentou fazer, veja que é um problema que está relacionado. Ou você tem energia negativa, ou você tem... Volta aqui um segundo. Um Laplaciano aqui que a gente não consegue calcular. O que o Dira que tentou fazer foi o seguinte. Será que eu não consigo tirar uma raiz quadrada como se eu esquecesse isso aqui, ou então errasse essas pontas aqui? Quantas vezes você já não pensou nisso aqui? Por exemplo, P ao quadrado... Não, tira aqui. Faz aquela ponta errada. Não acredito que Dira que tenha pensado dessa forma, porque ele fez muito mais. Dira que era extremamente versado em matemática. Mas era uma ideia. Tenho em mente que... Isto não é igual a isto. Essa equação 2 aqui, eu fiz até o ponto de interrogação. Esse lado esquerdo não é igual ao lado direito. Só é verdade quando a gente eleva ao quadrado. Sim? Então, se você elevar ao quadrado, tomando cuidado aqui com essas constantes aqui, o alfabeto aqui, são quatro constantes em princípio, quatro números reais que eu queria determinar. Se você abrir toda essa conta aqui com todo detalhe possível, sem pensar que comuta nem nada do gênero, você consegue sim igualar o lado esquerdo com o lado direito. Na verdade, o lado esquerdo tinha que ter uma matriz de identidade aqui. Mas a gente ignora essas matrizes de identidade. Você consegue fazer isso desde que tanto o alfa quanto o beta sejam matrizes. Na verdade, o alfa vai ter que satisfazer esse anticomutador aqui, igual a duas vezes a matriz de identidade vezes um delta de Kronecker, e alfa e beta anticomutam entre si. Bom, a mesma coisa aqui equivalente, por exemplo, alfa 1 com alfa 1 vai dar a mesma equação. Vai ser alfa 1 ao quadrado igual a identidade, mesma coisa, alfa 2 ao quadrado igual a identidade, alfa 3 ao quadrado igual a identidade, e o beta ao quadrado também igual a matriz de identidade. Então, o Dirac tentou tirar o mais quadrado, mas o que ele descobriu foi que, ok, é verdade, desde que você não esteja mais com números, mas sim com matrizes. Então, essa foi a novidade. Beleza, são matrizes? São. Esses alfa e betas aí eram para ser números, mas no fundo são matrizes. O que eu posso falar dessas matrizes? Bom, se elas forem n por n, primeira coisa, o psi onde vai atuar, onde vai bater esse operador diferencial, vai ter que ser um vetor coluna com n entradas. Outra coisa, como a Hamiltoniana, volto o segundo aqui, como a Hamiltoniana, esse lado esquerdo aqui, é sempre, a gente sempre pede que seja hermitiano, por quê? Para que tenha altos valores reais, eu quero medir energia, certo? O alfa e o beta também vão ser. Então, para uma matriz hermitiana, os altos valores são sempre reais, certo? Você sabe lá da mecânica quântica, e você sabe também que dá sempre para diagonalizar. Mas eu não consigo diagonalizar todas, porque elas antipomundam, enfim. Eu vou ter que escolher uma delas para diagonalizar. Por exemplo, eu escolho beta. Então, como beta ao quadrado, volto o segundo aqui, como beta ao quadrado é igual à identidade, se ela é diagonal, então os elementos, cada um dos seus elementos ali, só podem ser o quê? Eles estão diagonalizados, então são os seus próprios alto valores, certo? São os alto valores ao quadrado, igual a 1. Então, só pode ser mais ou menos 1, cada um dos seus alto valores. Além disso, elas têm traço igual a zero. Então, eu vou fazer para uma delas aqui, mas é fácil vir para outras aqui. Por exemplo, alfa e beta é anticomundam, certo? Então, o alfa e beta é menos beta alfa. Se eu multiplicar aqui pela direita com beta, vai ficar beta ao quadrado aqui, e aqui vai ficar beta alfa beta, certo? Está aqui. Mas beta ao quadrado é identidade. Sim, então o alfa é menos beta alfa beta. Se eu tomar o traço dos dois lados dessa equação, eu vou ficar, então, com o traço de alfa é igual ao traço desse produto, mas a gente sabe da ciclicidade do traço. Então, eu posso passar esse beta lá para o começo beta ao quadrado, identidade de novo. Então, eu fico com o traço de alfa igual a menos traço de alfa, só tem um jeito, só se o traço de alfa for zero. Ou seja, elas têm traço nulo, ou sem traço, como a gente fala. A mesma coisa para o beta, eu deixo você fazer a análise. Pega o contrário aqui, multiplica por alfa, agora pela esquerda, multiplica por alfa ao quadrado, escolha um dos alfas aqui, você consegue mostrar esse outro. Ok, então, você tem mais e menos, mais e menos, mais e menos, mas o traço é zero. Então, só pode ser par. Porque, por exemplo, matriz de ordem 2, mais 1 menos 1, ok, a soma é zero, o traço deu zero. 3 não vai dar zero. 4 já dá para dar zero, e assim por diante. Então, essa ordem dessas matrizes aqui, tem que ser 2 por 2, 4 por 4, 6 por 6, e assim por diante. 2 por 2, de cara, já lembra o quê? Matriz de Pauli, tem traço nulo, e são hermitianas, mas só tem 3. Ah, eu posso pôr identidade, identidade não tem traço nulo. Eu preciso de 4, eu preciso de alfa 1, alfa 2, alfa 3 e beta. Então, só começa a dar certo para matrizes 4 por 4. Então, a resposta, que uma das escolhas, tem trocentas representações, representação quiral, tem representação de maiorana, representação de Dirac, representação, cada representação funciona melhor com um certo problema. A mais comum, pelo menos a primeira, foi a própria representação de Dirac, que o Dirac escolheu, então, matriz 4 por 4, sim. Então, cada parte nessa matriz aqui, isso é uma matriz 4 por 4. Cada pedacinho, então, por exemplo, nesse pedacinho aqui, isso aqui são matrizes 2 por 2, cheias de zeros. São 4 zeros. Mesma coisa, isso aqui é uma matriz 2 por 2, isso é sigma 1, sigma 2, assim por diante. Então, alfa e beta escolhido dessa forma, sigma 0 é a matriz identidade, 2 por 2. Então, tem um livro que bota aqui, 2 por 2, 4 por 4, etc. Então, eu estou bom desse jeito mesmo. Então, isso aqui é fácil, volta aqui, você testa que isso satisfaz essas três condições. Então, escrito dessa forma aqui, a gente tem a equação de Dirac para o psi, para a sua função de onda e psi. Muitas vezes a gente vai precisar também do conjugado transposto, o hermitiano, conjugado hermitiano, o conjugado transposto, então, se psi agora, tem quatro entradas aqui, se dagger, a dagger aí, vai ser então o vetor, se esse é coluna, o outro é linha, com os seus fatores aqui, todos complexificados. Então, se você tomar essa operação aqui, tomar o conjugado transposto dessa equação anterior aqui, que é a equação de Dirac, você chega na equação aqui, para o psi dagger. E com essas duas equações, a gente consegue achar a corrente. Está meio escuro aqui, deixa eu acender o som um segundo. E a gente consegue construir uma corrente. Por exemplo, se você multiplicar essa equação aqui por psi pela direita, isso vai me dar um escalar. E aqui, por psi dagger pela esquerda, isso também me dá um escalar. Se eu subtrair essas duas equações, vou ficar com menos aqui, vai ficar mais, um escalarzinho aqui, outro escalar aqui. Se eu fizer isso nas matrizes aqui, a matriz, a entrada diagonal já se anula. E essas outras entradas aqui, você acaba somando aqui. vai ter um gradiente para o psi, um gradiente para o psi dagger. Mesma coisa na outra entrada aqui. Então, no fundo a gente fica, bom, essas duas derivadas aqui viram uma derivada só. Esse ih cortado, dá para jogar tudo fora aqui. então a gente fica com um psi dagger de psi, ou seja, isso é um rho, isso aqui é a densidade de probabilidade. Se você multiplicar mais essa corrente, é uma densidade de carga. Às vezes a carga do elétron, isso aqui é a densidade de carga. Então, Δt desse rho, mais o divergente aqui, tridimensional, desse objeto que é um vetor, sim, na verdade tem uma matriz junto aqui, eu já vou comentar mais sobre isso. Então, isso é uma espécie de corrente, onde esse cα aqui, na verdade, você vai ter uma espécie de velocidade. se lembra, se isso é rho, o j é rho vezes v, tem esse objeto cα aqui, na verdade tem cara de velocidade. Eu já vou mostrar isso já já. Beleza. E, bom, como a gente começa a resolver isso? Eu só vou resolver no caso em repouso. Eu vou só mostrar como você pode resolver isso, pelo menos no não relativístico. O relativístico mesmo, eu vou deixar para você ver em teoria de Kant, teoria quântica de Kant. Então, no repouso, o gradiente aqui, esses termos aqui, voltam um segundo aqui, os termos dos gradientes são zero. Então, você só vai ficar com quatro entradas aqui na diagonal, certo? Então, essas equações aqui, essas componentes se separam, você vai ficar com um componente aqui, um, né? I, H cortado, Δ Ψ, ΔT, Nc² Ψ, né? Mesma coisa, uma cópia aqui para a componente 2, mas com a componente 3 e a 4, com sinal trocado. Vai ser menos Nc², ou seja, aqui é a energia de repouso, e aqui é menos energia de repouso para essas outras duas componentes, tá? Então, o que a gente percebe é que, assim, diria que tentou se livrar da energia negativa, mas não teve jeito, ela reaparece. está mesmo inventando uma raiz quadrada maluca, ela reaparece, não tem jeito, tá? Essas primeiras aqui, eu estou normalizando a 1, o Ψ, Δ Ψ, né? Estou escolhendo ele valendo 1 aqui, que é o usual, certo? Meu Rho é igual a 1 ali, né? Então, por exemplo, só com o Tc1, né? Vai ser esse fator aqui, o E, é menos I, Nc², T sobre H, cortado, primeira entrada, o resto é zero, beleza. Então, para esse sujeito, ou para esse outro aqui, zero é Ψ1, Ψ3, Ψ4, só fica com Ψ2, né? E assim por diante, se você for construindo essas soluções, você tem quatro soluções independentes, em que as duas primeiras representam partícula com energia positiva, e as duas de baixo aqui, esse par aqui, representa com energia negativa. então, joga tudo fora, deu tudo errado? Na verdade, não. Na verdade, isso aqui é uma ideia fantástica que o Dira teve, em que ele entendeu aqui melhor, lógico, são várias ideias ali, ele inventou um mar de partículas, um buraco ali, a vacância no mar de partículas, vai te dar a tal da antipartícula, certo? Ele foi inventando aí, uma maneira de interpretar isso, mas hoje em dia a gente sabe muito bem que existe mesmo, sim, essas de cima aqui seriam as componentes para o elétron, e as de baixo seriam as componentes do antielétron opósito, tá? Então, na verdade, ele esbarou em uma coisa muito maior do que ele imaginava, né? Ele descobriu aí, teoricamente, a antipartícula, tá? Ok? Só foi comprovado isso anos mais tarde. Tá? Legal. Então, e o caso não relativístico? Então, tudo bem, eu vou sair do repouso, mas devagar. O caso não relativístico, a gente faz da seguinte forma, lógico, eu posso fazer livre aqui, mas eu quero pensar um pouquinho na carga aqui. Se o elétron tem uma carga menos, e o e é positivo, tá? Menos e vai ser negativo. Então, vai trocar um pouquinho o que a gente está acostumado com o acoplamento mínimo, tá? Que normalmente é mais e sobre c, aqui é o mais carga sobre c, como a carga negativa fica menos e sobre c, tá? Troca na equação de Dirac. Então, ao invés de ser c alfa escalar p, né? Mais beta mc ao quadrado, simplesmente, aqui vai, então, shift, né? Tá? O p menos e sobre c. O A vetor é lógico, se isso é energia, o lado esquerdo aqui representa energia, né? Se isso é energia velha, sim, eu vou ter que somar uma energia nova, o E, FI aqui, tá? Vezes a matriz identidade, essa matriz identidade a gente esquece várias vezes, tá? Mas, em princípio, eu tenho que pôr, né? A matriz identidade, ok? Então, tá bom. Se você expandir isso aqui, você vai ficar, então, com c alfa p, mais beta mc ao quadrado, que é a Hamiltoniana original do Dirac, tá? Mais dois termos de interação aqui, um com potencial vetor, e um com potencial escalar, tá? Mas a gente já sabe, que o acoplamento mínimo para a partícula pontiforme de carga menos E, como é o elétron, né? Tem essa expressão aqui, a gente já discutiu isso em outras aulas, tá? Ok? Então, você comparando essas duas, realmente, você vê que o c alfa aqui, é o que a gente chama de velocidade, seria o operador velocidade, tá? Tudo bem? Então, isso corrobora aqui com, né? Essa interpretação aqui, né? Em que o roa se dá, e o j aqui, você teria uma matriz de velocidade entre esse cidagar-psi aqui do roa, tá? É, sanduichado aí, como na mecânica quântica usual, certo? Beleza. E, bom, vamos, vamos pôr isso agora para, né? Essa expressão aqui, vamos, vamos, vamos fazer a aproximação para ser indo para infinito aí, certo? O caso não relativístico. Então, como é que fica? Bom, a gente já descobriu que as de cima, as componentes de cima, na verdade, tem a ver com a partícula, e as de baixo tem a ver com a antipartícula, certo? Como eu quero um elétron, não um pósitron, eu quero uma equação para o elétron, né? A gente pode separar, então, nas componentes de cima, e as componentes de baixo aqui, fazer um espinor aqui, né? A gente já viu isso antes, para o S2, na verdade, a equação de Dirac é um bis, é um bispinor, são dois espinores, né? Eu já vou adiantar, esse L e S aqui, vai ser large, serão os componentes grandes aqui, e os componentes pequenos, no caso do elétron. Se for procurando um pósitron, vai ser ao contrário, as de baixo vão ser grandes, as de cima vão ser pequenas. Então, se você substituir isso naquela expressão para o acoplamento minimal, essa anterior aqui, e abrir essa multiplicação, a gente chega nessas duas equações que estão acopladas, então, de novo, a gente vai ter problemas, vou ter que resolver isso como? Eu posso resolver isso por matriz, por exponencial de matriz, igual na aula anterior, que eu separei ali do sistema de equações acopladas, mas como a gente só está fazendo limite não relativístico, a gente pode pensar o seguinte, né? Bom, eu quero um elétron, eu estou procurando por elétron, certo? Então, essa fase aqui, que vai ser o que domina a energia maior de todas aí, do problema, vai ser só, basicamente, só a energia de repouso, tá? Igual, de onde eu tirei isso? Eu estou imitando essa parcela aqui, esse fator, essa fase aqui, E a menos I, a energia, vezes, tem sobre H cortado, como é na mecânica quântica, só que agora a energia aqui vai ser o MCO quadrado, a maior de todas aí, nesse caso, ela vai ser a dominante? Sim. Então, você pode escrever isso dessa forma, então, esse bispinor escrito com essa fase aqui, onde a energia dominante é o MCO quadrado, vai separar um pouco melhor essas expressões aqui, tá? Então, o que que acontece? Você colocando essa fase, volto um segundo, quando você derivar no tempo, esse L-Til tem essa parte aí da fase? Tem. Então, vai ficar uma derivada para exponencial, que vai cortar com esse IH cortado aqui, vai matar o MCO quadrado aqui, e vai ficar tudo em função de L, simplesmente, e S também, vai sumir essa fase aqui, vou poder cortar dessas equações. Já na parte de baixo, na equação de baixo, a hora que eu substituir, vai ganhar um MCO quadrado desse lado, só que já tinha um menos MCO quadrado do outro, então eu vou ficar com 2 MCO quadrado, tá? Note que eu já tinha um menos MCO quadrado aqui, eu vou ficar com menos 2 MCO quadrado, tá? Mas MCO quadrado é maior que todo mundo? Sim. Ok? Energia de repouso, eu estou muito devagar, eu estou muito próximo ali, parado quase, certo? Ok? Então, essa parte é maior que todo mundo? É, então eu posso ignorar o FI, que é energia eletrostática aqui, posso ignorar o FI? Posso. basicamente sumiu esse termo aqui, então ficou só a derivada no tempo do S, é proporcional a um fator aqui que já é sobrecarga aqui, já é um pouco maior, já tem momento aqui, do L. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, essa variação temporal, eu posso ignorar isso aqui, já é acima da primeira ordem de aproximação que eu estou procurando aqui, então eu posso matar essa derivada, já matou esse parênteses, então eu fico simplesmente aqui, não é só, matou o parênteses não, desculpa, esse termo é superior ao FI, não joga tudo fora não, calma, vai ficar só menos 2mc² aqui, tá? Do lado esquerdo você zera essa derivada no tempo aqui, tá? Então você consegue isolar a componente pequena em função da grande, tá? E como eu já tinha falado, por que que é pequeno? Porque aqui eu vou ter um momento por mc, o p sobre mc, aqui pega só o primeiro fator que você percebeu, já é menor, já é bem pequenininho, tá? Então tem um momento não relativístico aqui, em comparação com mc, pequeno, Então realmente isso faz sentido aqui chamar de small e large, tá? Volta na primeira equação, substituir esse small aqui, vai ficar sigma com parênteses aqui com outro sigma com parênteses, tá? Sigma parênteses, sigma parênteses, a gente já viu isso antes, lembra da lista 4, né? O produto de duas sigmas é um delta aqui, mais uma epsilon, tá? Então, do jeito que eu queria, sigma A, sigma B, isso vai me dar, contraia com o A, I, B, J, vai ficar A escalar B, vezes a matriz identidade, né? E o A, I, B, J, assim, então vai ficar A vetor B, né? Com esse símbolo de Levit e Bita, certo? Então cuidado, porque isso daqui, isso está dele, esse cara é o operador diferencial, pelo amor de Deus, vai devagar com isso daqui, certo? Então, estou lendo isso daqui, esse é o meu A, esse monstrinho é o meu A, esse outro parênteses aqui, é meu B, certo? É meu B aqui, assim, então vai ficar como? Beleza, A escalar B, mas isso atua em uma função, certo? Na autofunção, no psi, no L, ali, então tenha em mente isso, tá? Então A escalar B, beleza, eles são iguais, o A e o B são iguais, são dois parênteses iguais, vou ficar ao quadrado, tá? O único termo mais difícil é o quê? É I sigma escalar A vetor B, A vetor B que é terrível, tá? Por quê? Você tem que ir com calma, isso vai bater numa função, tá? Pensa num F aqui, assim, Então, aqui você tem um gradiente, pega o nabla, vetor nabla, dá zero, já, certo? Ok? Então, você tem um gradiente, que é o primeiro P vai atuar na função F, bota com a função F para você calcular essas coisas aqui, tá? Eu estou fazendo rápido aqui para não perder muito tempo, mas você vai ter um gradiente, um contacional de um gradiente, já dá zero, tá? Mesma coisa, A vetor A dá zero também, mas o P vetor A não dá zero, sim? Quando o P, o P é menos I, H cortado, nabla, tá? Quando o P bater nesse A, ele não vai bater só no A, ele vai bater na função também, lembra da outra lista aqui, tá? Então, vai ter dois termos, vai ter, ok, o rotacional de A, beleza, né? Menos A vetor, né? Gradiente dessa função, tá aqui representado, eu não pus a função, mas eu estou fazendo simbolicamente, certo? E o outro vai ser A vetor nabla, tá aqui, A vetor nabla, certo? Esse último termo, então, esse último termo, mata o primeiro, fica simplesmente o rotacional de A, que a gente já sabe que é B, certo? É o campo magnético, tá? Então, a gente chega no quê? A gente chega na equação de Schroeder, certo? O meio de P, shiftado aqui, né? Com acoplamento mínimo, certo? Mais energia eletrostática, tá? Então, você vai chegar na Hamiltoniana de Schroeder, com acoplamento eletromagnético, mais um termo novo, esse termo novo aqui que é fantástico, certo? É o termo de Pauli, tá? Pauli pôs a mão isso daqui para tentar resolver o problema, né? Do experimento Stern-Gerl, assim, onde aparecia lá que, né? Você tinha um feixe no estado zero ali, e separava como se tivesse momento angular. Quem é o momento angular? É o spin, certo? Esse, essa fração aqui é o magnétum de Bohr, certo? Você já viu isso em alguma quântica, tá? Ok? Aliás, para o Dirac aqui, né? A gente chega num fator giro magnético 2 mesmo, exato, tá? Ou seja, o elétron é considerado um pontinho mesmo, é uma partícula pontiforme, tá? Você vai medir isso, vai ter uma pequena correção, que vão ser ordens mais altas, que você vai ver lá, em teoria quântica de campos, que vão ser as correções quânticas. Para nós, esse fator é exatamente magnétum de Bohr? Sim, então o G é exatamente 2 mesmo, é uma partícula pontiforme, tá bom? Ok? Legal, bonito, mas isso tudo está espatifado ali, de espaço-tempo, certo? Se você voltar aqui um segundo, volta nessa equação aqui, né? Do lado esquerdo você tem o tempo aqui, do lado direito você tem derivados no espaço, mas está tudo misturado aqui, certo? Ok? Não está parecendo ser covariante, como é que eu vejo que isso realmente está covariante, que o tempo e o espaço estão em pé de igualdade, tá? Não é com essas matrizes alfa e beta, mas sim com a matriz gama, as famosas matrizes gama ali, que para nós aqui vai ser o gama zero vai ser o próprio beta, tá? E o gama espacial, o gama vetor, o gama i, por exemplo, vai ser beta vezes alfa, tá? Se você introduzir essas matrizes aqui, volta lá na equação do Dirac, então multiplica pelo lado esquerdo, que vai ficar, vezes beta sobre c, vai ficar beta sobre c vezes a hamiltoniana, que eu estava procurando, certo? Esse lado esquerdo é a hamiltoniana, que eu estava procurando. Vezes beta sobre c, assim, vai cortar o c, vai ficar beta alfa, que é gama vetor, certo? Beta ao quadrado, sim, beta ao quadrado é um, certo? Lembra aqui embaixo, vai cortar um dos c, então a gente vai obter esta expressão aqui, tá? Então, beta h sobre c, que é p zero, tá? Beta alfa é gama, sim, ok? É gama vetor, tá? E o c cortou com um dos c, b ao quadrado, né? Beta ao quadrado deu identidade, então vai ficar, gama zero, com p zero, menos gama vetor, com p vetor, é exatamente gama mi, p mi, certo? Ok. Isso vai aparecer tanto, 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 que, não agora, mas em teoria quântica de campo, né? Que a gente usa uma anotação, aí, Feynman inventou essa anotação, slash, né? O corte aqui. Toda vez que tiver contraído um vetor, uma derivada, ou um índice aqui com esse, nessa matriz gama, a gente escreve p slash, del slash, assim por diante, tá? Ok? Então a equação de dírico fica super compacta, ó, p slash, menos mc, tá atuando em psi igual a zero. Ou, se você substituir o que é o p, Tá? e h cortado, del mi, por exemplo, vai ficar del slash, certo? Bacana, tá? Bom, lógico, ah, você só inventou um treco aqui com quatro entradas, você tem que provar isso daqui, tá? Eu já vou provar, mas, note o seguinte, por exemplo, a corrente, né? Se você escrever aqui gama zero, com gama zero que é beta, né? Tá? Então, beta ao quadrado para j igual a zero, né? Para mi igual a zero, dá exatamente rou, certo? E, é, j vetor, também vai ficar, é, o beta com beta vai cancelar, vai dar identidade, né? Certo? Vai ficar gama alfa, vai ser essa expressão mesmo, tá? Esse outro também aparece bastante, o psi dagger, gama zero, a gente vai chamar de psi barrado, tá? Ou a função adjunta, você vai usar isso na lista, tá bom? Ok. E em termos das matrizes gama, fica super compacto, aquelas três condições ali, e uma única condição, né? Que é, o anticomputador aqui, entre gama, mi e gama ni, aqui, é múltiplo da identidade, tá? Aliás, toda, toda, álgebra aí, que satisfaz esse tipo de relação, é chamada de uma álgebra de Clifford, então, a, as matrizes gama aí, de Dir aqui, satisfazem essa, é um exemplo dessas álgebras de Clifford, tá? Ok. Ok. Beleza, mas eu tenho que provar que essa equação realmente é covariante, certo? Como é que eu provo? Isso eu tenho que achar uma representação aí, né? Do grupo de Lorentz, na verdade, seria uma representação meio, de spin meio, muito legal isso aqui, uma representação espinorial, certo? A gente já tinha visto, por exemplo, para o escalar, esse u é 1, certo? Ou, sei lá, para o vetor, esse u é o próprio lambda, é a própria matriz de Lorentz, certo? Ok? Ah, para um tensor de ordem 2, então, é lambda, lambda, certo? Quanto maior o número de índices ali, você vai ter mais lambda, certo? Mas aquilo são tensores, certo? E como eu já disse, não são só tensores que estão no grupo de Lorentz, tem também os espinores, certo? O tensor não cobre tudo, certo? Ok? A matéria te diz isso, a natureza te diz isso, elétrons existem, eles são espinores, eles não são tensores, certo? Ok? Então, como eu acho a representação espinorial aqui, esse de lambda, beleza, então, essa transformação aqui, eu vou colocar isso na equação de Dirac aqui, então, eu vou multiplicar por u pela esquerda, opa, está aqui, eu multiplico por u pela esquerda, e vou usar a inversa dessa relação, passo um inverso para o outro lado aqui, então, se sem linhas, sem transformar nem nada, é u a menos um, vezes uxi com linhas aqui, né? Note que é transformado tanto na forma, quanto no argumento do, do, da função, tá? Ok? A gente já discutiu isso, certo? Então, se você fizer isso, então, vai, vai transformar, volta aqui, você vai transformar, o xi vai ser u a menos um, xi, certo? xi é transformado, sim, vou multiplicar por u pela esquerda, o termo mc não vai enxergar nada, porque isso aqui é mc, vezes a identidade, certo? O u com u a menos um vai cancelar, certo? Mas eu vou ficar com o p slash, entre u, e u a menos um, certo? Ok? Então, essa é a nova equação, para que isso seja válido, para o novo p slash, tanto o gama quanto o p vão ser transformados, para que eu possa igualar isso aqui, esse monstrinho aqui, com o gama slash, com o gama linha, aqui, com o p linha, para que eu possa fazer isso, para que seja a verdade, então, essa covariança, isso é equivalente, você lembra, eu vou transformar p também, certo? E p tem um índice embaixo, que eu estou mantendo o gama com o índice em cima, então, ele vai transformar, com a transformação inversa, certo? Ok? Então, eu posso passar esse lambda para o outro lado, lógico, tomando cuidado de multiplicar, aqui, com a multiplicação inversa, vai me dar uma delta, certo? Então, eu consigo isolar aqui, então, por exemplo, o gama transformado, vai ser, se isso aqui era a matriz inversa, vai ser a matriz de Lorentz mesmo, vai ser a matriz de Lorentz, vezes essa transformação de similaridade, certo? E o que eu digo para você, é que não transforma nada, essa operação aqui, não muda nada, por quê? Volta um segundo aqui, para essa forma, de Gleiford, então, se o eta não transforma, você lembra, o eta é a matriz, na métrica de Minkovic, que é a mesma em todos os referenciais inerciais, aquele 1, menos 1, menos 1, então, é o mesmo para todos, é, então, se o eta não transforma, eta linha ali, é a mesma coisa que o eta, esse gama também vai ser a mesma coisa, não tem transformação sobre ele, então, na verdade, eu posso ignorar essas linhas aqui, e simplesmente reescrever essa equação sem linha nenhuma, tá? Ok? Escrito dessa forma, né? Lembrando, como é que fica na representação vetorial? Então, para um vetor, a gente tinha, eu acho que eu tinha usado mais aqui, eu fiz mesmo, tá? A gente tinha escrito assim, né? Menos i sobre 2, esse 2 é por causa do, da simetria dos parâmetros de Lorentz, certo? Esse j é, esse j aqui não tem, esse j aqui, são os geradores da transformação vetorial, certo? Na representação vetorial, assim? Ok? Então, se eu expandir dos dois lados, isso aqui é o próprio lambda, certo? Para o vetor, a transformação é um lambda, assim? Eu já não comentei isso. Então, lambda do lado esquerdo, expande em série, aqui só, só até a primeira ordem, aqui eu vou deixar para vocês divertirem essas continhas lá na lista, tá? Ok? Então, isso é para o vetor, certo? Então, a transformação para o vetor vai ser essa expressão aqui. para o espinor, a gente já escreve um fator meio, por causa da antissimetria do ômega-mimim, certo? Ok. Mas vai surgir um outro meio aí, então, mesmo que você não, ah, eu não gosto disso aqui, você vai ver que vai dar meio de sigma-minim, meio de sigma-minim é o gerador mesmo, tá? Ok? Tem livro que escreve outra letra e depois percebe que isso aqui é, eu já vou adiantar mesmo, vai ter um meio mesmo de propósito, tá? Por quê? Porque isso é igual, a mesma ideia ali, são cópias do SU2, tá? Então, você vai rodar de 2π, ao invés de parar no mesmo lugar, vai parar de ponta cabeça, né? A gente já falou sobre isso, tá? Então, eu vou deixar essas passagens para você fazer, então, vai abrir em série, que vai ficar, né, identidade, menos um quarto aqui, então, a inversa vai ser identidade mais um quarto, né? O produto delas é a matriz de identidade, tá? Ok? Eu vou deixar você fazer essa expressãozinha aqui, com o γ, o ua menos um, vai abrir, vai me dar um comutador mesmo, tá? Entre gama e sigma, que eu estou procurando sigma, tá? Eu estou procurando esta representação aqui, espinorial, certo? Eu sei que ela é sempre dessa forma aqui, por causa da álgebra de Gui, Certo? Eu só estou procurando este gerador aqui, tá? Se existir esse gerador, então existe essa covariance. Ok? Então, substitua na equação aqui de cima, o gama, a matriz de Lorentz aqui, a transformação de similaridade, você vai abrir isso, você vai perceber que, lógico, não vai depender de qual transformação de Lorentz, você vai cortar esses delta ômegas aqui, e você vai chegar nessa relação aqui, que o comutador entre o gerador e uma matriz gama, é a contração da matriz gama aqui, com esse gerador da representação vetorial. Bom, outra coisa também, vocês lembram que esse parzinho aqui é antissimétrico, certo? Por exemplo, ah, transformações de Lorentz são seis, quatro, dois a dois, são seis parâmetros, né? Porque aqui são seis matrizes, esses são os rótulos de matrizes. Então, se mini é antissimétrico, o sigma mini também é antissimétrico, esse sigma que eu estou procurando, essa matriz sigma que eu estou procurando, também é antissimétrico. Então, o primeiro chute que vem à mente é esse sigma mini, isso é quem? É o comutador, tá? Entre as matrizes gama, e a resposta é essa mesmo, ok? Eu não vou pedir isso aqui, é chatinho de ficar demonstrando, mas, se você substitui, né, eu manejo você testar isso, você substitui o j da representação vetorial, que a gente já calculou isso antes, certo? Você percebe que o sigma mini é exatamente esse comutador, tá? E que esse sigma mini com meio mesmo, sim, você consegue mostrar também, mas eu não vou pedir isso aqui super longo, você consegue mostrar que esses comutadores aqui satisfazem a mesma lei de computação, a mesma regra aqui, que os comutadores de Lorentz, como deveria ser, certo? Só que é meio, então esse fator meio aqui, como eu já comentei, é o que dá nó na cabeça, certo? Ok? Porque, pegue, por exemplo, pegue uma rotação em torno de Z, só para exemplificar, né, então 1, 2 vai dar sigma 3, se eu exponenciar isso, sigma 3 é mais 1, menos 1, aqui são duas copas, né, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1, se eu exponenciar com M, menos I teta, então o mais 1 vai ficar I, é menos I teta mesmo, menos 1 vai ficar mais, E a mais I teta, etc, né, então rodando de 2π, por exemplo, né, a gente fica com E a I, π, e E a menos I, π, vai ficar menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, certo? Então dá menos identidade, que é o que a gente já tinha visto do S2, né, o J meio do S2, certo? Isso é o S meio aqui, de verdade mesmo, é o elétron mesmo, de verdade, tá? Esse campo, então, realmente, só se eu rodar de 4π, certo? só se eu rodar de 360 mais 360, que eu vou voltar até a matriz identidade mesmo, tá? Legal. E da onde surgiu tudo isso? Você pode pensar que surgiu da Lagrangiana, né, com o psi, eu invento o psi barrado, que é a função de onda adjunta, tá? Olha que simpático, isso aqui já fica super compacto, aqui, tá? Fica psi barrado, gama, mi, psi, a corrente, por exemplo, tá? Então, note, o certo aqui, na verdade, é E, que eu tenho que curar, que é uma constante da carga, tá? Ok? É que eu estou seguindo, aqui é uma densidade de probabilidade, mas, às vezes, a carga fica uma densidade de carga, uma densidade de corrente, assim por diante, tá? Ok? Então, você acabou de ver da onde nasceu a carga elétrica, a corrente elétrica, tudo isso daqui, enfim, a corrente elétrica, a densidade de carga, certo? Nasce dessa expressão aqui, esse psi adjunto aqui, matriz gama-psi, tá? Então, as correntes do elétron, aí, nascem dessa expressão, tá? Ok? E da onde vem essa corrente? Vem dessa lagrangiana aqui, né? Bom, essa é a lagrangiana simetrizada, que eu vou deixar você se divertir, isso é aquela derivada aí, o iô, sabe? Que bate uma vez no psi, uma vez no psi barrado, eu vou deixar você se divertir, lá no exercício 4, último exercício, né? Que é derivando aqui, eu pus todas as derivadas para você não errar nenhum, tá? Se você derivar em psi barrado, você chega na equação para psi, se você derivar em psi, você chega na equação para psi barrado, que é essa equação aqui de baixo, tá? Ok? E somadas essas lagrangianas aí, a lagrangiana de Dirac também, você pode escrever dessa forma aqui, mas não tem muita graça aqui, mas é que você só vai variar psi barrado, já é imediato, que é lógico que a diferença entre essa lagrangiana e essa outra aqui é simplesmente uma divergência total, porque a equação é um movimento é a mesma, tá? Ok? Então, se você somar a lagrangiana de Dirac, ou seja, a lagrangiana do elétron, mais a lagrangiana do fóton, que é a lagrangiana de Maxwell, eu pus o 4π aqui embaixo, que isso é para ficar certinho mesmo, tá? É menos de um quarto que eu não escrevo normalmente, né? É, se você puser o Fmini ao quadrado aqui, a lagrangiana do fóton, então você vai ter a matéria, o cara que propaga, o gauge que propaga, mais a interação, que é quem? É aquele J aqui, ó, isso é fantástico, vai ficar o gama mi com a mi, vai dar a slash, tá? Ok? Então, ou seja, a corrente é psi barrado a slash psi, você pode juntar isso daqui na derivada covariante, então, essa expressão aqui é o ponto de partida da eletrodinâmica quântica, tá? Isso é a QED, fica em inglês, né? Quantum Electrodynamics. Então, essa é uma soma dessas três lagrangianas, tá? Isso fecha aí o problema de você quantizar, né? Você vai começar a quantizar isso lá na pós, né? Vão surgir mais termos aí por causa de fixação de gauge, vai surgir o ghost, o fantasma, né? Mas eu não vou nem comentar sobre isso, mas esse é um bom bom começo aí pra você estudar futuramente aí a teoria quântica de pontos, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Obrigado por vocês assistirem as minhas aulas aí, né? Obrigado pela paciência nesses tempos aí de... pandemia, né? Tá? A gente tem que fazer isso online, né? Tá? Então, como sempre, qualquer dúvida me escreve, é isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.